Américo original Américo original Américo original E eu to bom lado pra tá Grande menor Na cama Novamente na voz Na cama ela é uma loucura Acabar com qualquer um Bandida com disciplina Tenho sentada em comum Na treta ela passou meu bonde E disse que era mais um Feiticeira da quebrada Norte de Michel Bumbum Feiticeira na quebrada Norte de Michel Bumbum Os pontos exploram e tem Estão rolando no lença Os pontos exploram e se and 있었am Os pontos Musk Estão rolando no corte Os dois do que pata E est Haul De Ele новых O Probably É com ela Al lie Nós Nonetheless Amigatou É com ela Obtangamos demais Olá membership Os amigos departments São Na cama ela é uma loucura acabar com qualquer um Bandida com disciplina tão sentada em comum Na treta ela passou meu bonde e disse que era mais um Feiticeira da quebrada na arte de mexer com o rumo Feiticeira na quebrada na arte de mexer com o rumo Hoje ou 10 quarentena e to vai lá adolescamos Vai sentando no pão cachorra Cando fico de pau cachorra Vai travando no pão cachorra Hoje ou 10 quarentena e to vai lá adolescamos Hoje ou 12 quarentena e to vai lá adolescamos Vai sentar e vou sentando no pão cachorra E trava e tiro Vai estar.... Versão Brasileira 2M Studio !!! Obrigado.